Oi, eu sou o EBT, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e das vezes pessoas estou aqui de volta com mais um vídeo, mano E velho, eu tô aqui com o Adon que saiu hoje, tecnicamente foi hoje, ainda não tem 24 horas que o Adon saiu Mas enfim, saiu essa noite aí, mano, de madrugada aí A versão Lite do Storm, mano, então pra quem tem celular aí mais fraco, seus celulares fracos aí Se deram bem aqui nessa atualização Lite aqui, velho, porque tá muito da hora Liga só, vocês já podem ver aqui que eu tô com o Susaninho do famoso Madara, né, velho Tô aqui com a versãozinha 1 desse Suzano que tá fazendo um barulho aqui no jogo que eu tô até arrepiando Cê tá doido Mas enfim, mano, eu vou tá mostrando aqui os modos pra vocês aqui rapidão E velho, o link do download, na verdade não do download, o link... O link pra vocês baixarem está aí na descrição do vídeo, beleza? Mas peço a vocês... Caraca, eu pulei alto pra caramba agora Peço pra vocês assistirem o vídeo até o final pra dar aquela força aqui pro canal Mas beleza, tamo aqui com o Suzano 1, né, mano Não tem muito o que mostrar, ele já tá manjado já, Suzano, aí Então, já vamos mudar aqui Vamos mudar pro Shukaku mesmo, ele já estando... Ô, louco, eu já fiz a fusão aqui, eu sou um Tchirajin Churiki, mano Essa aqui eu não sabia não, meu Deus Essa aqui me pegou de surpresa É isso Nossa, imagina Meu Deus, eu ia falar, imagina a Madara com o Biju e Suzano Mas isso aconteceu no anime, né Enfim, nossa, eu gostei, viu, doido Imagina, nossa senhora, o terreiro, menino O poder aqui tá brabo Se eu até tomar um leite aqui pra visão diminuir Ô, louco Olha isso aqui Eu amei Enfim, vou tirar aqui Será que dá pra... Não, calma aí, será que dá pra colocar mais um? Já vou mostrar o Eremita do Dragão aqui Vai que equipa, né, mano Ah, não, ele entra no lugar do Suzano Mas ainda assim tá brabo com força, velho Se liga isso aqui, mano Eu sou um Tchirajin Churiki Caraca, mano Essa vai ser a Thumb do vídeo Eu amei Ô, esse dragão aqui tá bonito, hein Queria falar nada não, mas tá bonitão, hein Olha isso, cara Meu Deus, muito bem feito Parabéns aí pros criadores aí Toda a equipe do Storm Beleza, mano Modo Kurami aqui Vamos tá vendo aqui Olha só isso aqui, velho Vou tomar aqui porque eu não gosto dessas partículas, mano Será que as partículas some? Some, glórias Não gosto das partículas Mas ficou brabo aqui também, hein Mano, olha o pegaminho aqui atrás de mim Caraca, velho É que a gente apresenta a Adon assim Ninguém nunca tinha pensado nisso, né, velho Beleza, mano Estamos aqui com o modo Rikudou aqui do Shukaku também Eu quero mostrar pra vocês Que vai estar tendo aqui O modo Rikudou das outras bijus também Não só da Kuraminha, né, mano Vai estar tendo aí o do Shukaku E também a da minha, vai ter de todas, na verdade Mas eu só vou estar mostrando aqui A do Shukaku E da minha biju favorita, né, mano É Matatabi Pra quem é antigo aqui no canal Tá ligado que Matatabi é Matatabi, né, mano Matatabi é Habit The Gamer Ah, não, eu mudei o nome do canal, né Eu não acostumei ainda, gente Desculpa Matatabi é Habit Mas, mano, eu queria estar mostrando aqui Eu ia deixar final, mas Pelo amor de Deus, né Tá aqui Tá aqui Todo mundo já viu Vou botar aqui o barão Pra ser sincero Todo mundo já viu Menos eu É a primeira vez que eu vou ver Esse modo aqui na minha skin, mano Eu tô até emocionado Caraca, mano Nossa, eu tô muito Ah, não, para Tá bonitinho demais, mano Tá muito bonitinho Onde que ele tá equipando? Dá pra mim pôr isso usando ele? Ah, deve dar, né, mano Dá pra mim pôr isso aqui, não dá? Ah, menino Nossa senhora Agora o bichinho tá poderoso, velho Meu Deus do céu Agora eu nem sei qual que vai ser a Thumb Mas acho que vai ser os dois Nossa, nossa, nossa Olha isso aqui, cara Mano Tem a O escauta da biju atrás de mim Com um dragão em volta de mim Eu tô 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 Té gaguejando Olha, os cachorros até começou a latir De tão brabo que eu tô Meu Deus do céu Olha isso aqui Hum, menino bonito Vai, minhas orelhinhas Ai, que fofo, velho Tá muito fofo Olha eu correndo dos braços pra trás Nem parece que eu tô com os braços pra trás De tanta coisa que tem em mim Ai, eu amei Eu quero fazer uma série com esse Adam Ih, aqui Pô, tá mostrando o modo Otsutsuki Agora eu vou entrar no lugar de quem? Vamos ver aqui Olha o Otsutsuki com o Rikudor Rikudor as ideias Modo madeira aqui Mas enfim Vou tirar aqui pra mostrar só o Otsutsuki Mano, o Otsutsuki aqui também tá bonitão, hein, velho Queria falar nada não Tamanho dessas orelhas Ou é chifre Se for chifre eu já vou até tirar Vou conversar com ela Não gostei disso aqui, não Mas é que Com o modo Otsutsuki ativado ainda Tô com os efeitos dele ali, velho Quantos hits eu dou nesses Ambuki pra eles morrem? Um Dois Três Três hits às vezes morrem É o grande chakra ali Ô, louco Olha o Ambuki Que loucão Ele endoidou Calma aqui E o modo Byron Byron sumiu Oh, no Tá bom Vou tá mostrando aqui pra vocês Outras coisinhas aqui também Outros modos É Assim que eu chegar neles São muito itens Opa, aqui cheguei Aqui vai tá tendo aqui Uns modoszinhos aqui, mano Kurama Avatar aqui, ó Acho que daqui todo mundo já viu, né, velho Mas tô nem aí Eu vou mostrar também Mano, eu achei o O Shukaku O Shukaku mesmo O Suzano muito bonito Eu quero ver Mais dois Suzano aqui Pelo menos Caraca Caraca Nem sabia que Suzano tinha fase 5 Ah, daqui é a fase final, né Mas achei que essa aqui fosse a fase final Enfim Vamos tá vendo aqui Esse Suzano aqui Com o Indra Suzano e o Indra Nossa senhora Que bicho grande, mano Aqui é isso tudo Ô, louco Que isso? Ele tomba quando eu corro? É isso mesmo, Brasil Olha lá Ele é madeira Parecendo a árvore caindo Tá, enfim Vamos tá vendo aqui Ó, essa Kurama, mano O que é isso aqui? Isso aqui é a Kurama, mano? É a Kurama Nossa, nossa Olha ali do lado, mano Mesquinho Com a Kurama Ó, louco Tampando metade da tela Só meu pedacinho ali, mano Da hora, da hora Eu amei Eu amei Aqui Ah, tá transparente Da hora Gostei E esse aqui também, tá? Nossa senhora Esse aqui não tá, não Olha, dá pra mim ver aqui dentro E aí, galera Dá like no vídeo Já compartilhou? Tem que compartilhar, hein, mano Se inscreve aí também Na moralzinho Chegar em 50 mil em fevereiro O que vocês acham? Meu mesmo aniversário, hein Pois é, eu quero isso aí de presente Então compartilha, se inscreve E deixa o like aí no vídeo Pra todo mundo assistir Valeu E agora Susaninho Susaninho Ó, louco Não, não é que nem Ah, sim Pô, da hora, velho Gostei Eu achei esse aqui mais bonito, hein Mais bonito que os outros Olha aqui, ó Os rabinhos ali É a Kurama Com o Susan Da hora Já pensou desse pros caras Tipo, do anime mesmo Modelar o Susan Do jeito que eles quisessem, mano Com certeza ia ter Umas biju assim, velho Nossa, ia ser da hora demais O que que é isso aqui? Rimexinho isso aí Deixa eu ver o que que é isso Eu sumi com o bagulho Tá, vou ver esse aqui Meteoro Tão juntos Eu taquei Meu Deus Taquei isso tudo Vai plodir Eita Fui Mas tá tudo bem Aí galera Como o Storm aqui Já é muito conhecido E provavelmente Todo mundo aqui conhece Os modos E jutsus que tem Eu não vou estar mostrando Muita coisa Pra mim Eu já tô satisfeito Com isso aqui Foi as coisas que eu não tinha visto ainda No addon, né mano Então Tá aí Se você não conhece o Storm Baixa aí o addon E vai vendo por si mesmo É mais divertido Mas enfim Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Vai tá ajudando muito aqui mesmo o canal E muito obrigado Valeu Valeu Deixa eu tomar um leitinho aqui Pra mim olhar pra você cara a cara Fiquem com Deus